Tá bem? Tem problema, faz mal. Bom, então essa ferida aqui, ó, é uma ferida que ela tem vários elementos nela, tá? Essa aqui é uma LPT, uma lesão por pressão de quarto grau, porque eu tenho comprometimento de tecidos profundos, então aqui dá pra ver o osso, ó, do paciente. Então é uma LPT de quarto grau. Ela tem a presença de necrose de liquefação, que é essa necrose mais avarelada, necrose de coagulação, que é uma necrose mais enegrecida, e aqui no meio a gente vê o tecido de granulação, que é esse tecido aqui, ó, que é o tecido que eu quero, né? Ele é vermelho-vivo, né? Significa que a ferida tá recebendo oxigênio, tá bom? Então, isso aqui é o tecido que eu quero, tá? Então pode passar aí pra vocês verem, tá? Essa parte rosada em volta da ferida, ó, essa parte rosada em volta da ferida é o tecido de epitelização. significa que a ferida, ela era desse tamanho, ela foi cicatrizando e foi diminuindo. Então, quando eu tenho esse tecido rosa, significa que a ferida fechou legal, então cicatrizou. Eu chamo de tecido de epitelização, tá bom? Então eu vou deixar vocês verem as feridas, tá? Ó, tem atrás, tem escrito que tipo de ferida que é, então vocês podem estar fazendo a consulta, tá, ó. Essa aqui, gente, é uma queimadura de terceiro grau, é uma queimadura de terceiro grau, porque eu tenho um monte de coisa que eu não identifico, né, ó. Então eu tenho lesões de várias, várias, com várias caras, né, várias características diferentes. Então essa queimadura acabou de acontecer, né, eu tenho uma parte mais queimada aqui, eu tenho a liberação de substâncias que tem dentro da célula, por isso que eu tenho essa parte mais esverdeada, tá? Aqui, ó, podem olhar as feridas e olhar os tamanhos, tá, Fran? Eu vou pegar aqui pra você poder estar olhando, tá? Ó, o que... Queimadura de terceiro grau. O que tá escrito, gente? UV é úlcera venosa, e o que tá escrito UA é úlcera arterial. Pode, claro, ó. Essa aqui, por exemplo, ó, é um exemplo de uma úlcera arterial. As úlceras arteriais, elas evoluem muito rápido pra crosta necrótica, né? Então ela forma a necrose muito, muito rápido, por conta da falta de oxigenação, e ela tem as bordas regulares, tá? Eu vou virar a câmera aqui pra mim. Susana, dá pra ver? Dá. Tá bom. Aqui ou pra trás? Aí. Aqui, tá? Quer que comece? Tá ótimo. Mas ele tá gravando, né? Tá, tá. Eu ganhei um trimestre de uma aluna da tarde, esqueci. Porque eu sou pobre, e pobre não pensa nessas coisas, né? Então, ó, o que que a gente precisa entender, tá, meninas? Pra gente já passar pra parte de fazer o curativo, tá? Então eu vou pegar uma ferida aqui, ó. Essa ferida aqui... Pode ir falar, Rafa. Essa ferida aqui, podem ver que ela tá na mesma, né, na mesma profundidade. Ou seja, a epiderme aqui não foi rompida, concorda? Então essa aqui é uma lesão por pressão de primeiro grau. Ou seja, dá tempo que eu revertei. Sem que ela abra e expone a aderme, tá? Então eu tenho uma lesão por pressão de primeiro grau. A lesão por pressão, ela aparece, porque eu não mudo meu paciente em posição. Então se o paciente for muito tempo deitado de lado, eu não tenho um osso aqui, o troclânter, ele vai espremer essa pele, vai fazer uma ferida. Então eu posso ter essa ferida aqui, eu posso ter na escápula, posso ter no calcanhar, essa daqui, ó, é uma lesão por pressão de região sacral, ó. Da sacra. Tá? Terrível, tá, gente? O paciente ficou assim, professor. É. Essa aqui é uma das mais difíceis da gente cuidar. É difícil de cuidar. Porque tem fezes. O ânus, né, ele fica bem ali na fenda intranábega e a nossa ferida também. Então toda vez que o paciente evacua, um pouco de fezes vai pra lá, tá? Então só pra repetir pra Renata, né, que acabou de chegar e também, né, pra nossa gravação, ó. Todas as vezes que vocês virem uma ferida que tem um vermelho, batom Mary Moore, tá? É claro que aqui... É claro que aqui... É claro que aqui eu exagerei um pouco na farinha de mandioca, tá? Mas dá pra ver que é um tecido mais furgodinho, sabe? Que tem bolinha. Ele não é liso. Isso aqui indica novos básicos. É o que eu quero. Ferida boa, não sangra. Porque se eu sangrar uma ferida na hora de fazer o curativo, eu tô rompendo os novos vasos, né? Então lembra da angiogênese? Se eu não fizer o curativo direito, o que que vai acontecer? Vai acabar destruindo esses novos vasos que foram produzidos aí. Tudo bem? Queria mostrar pra senhora a pergunta dele, mas eu tô sem internet. Tá sem internet? Depois você pode mandar o A. O que é o Amanda? Oi? O A é o que é o Amanda? O A. Uma úlcera arterial. Olha que interessante. Você tá lá no pronto-socorro e o seu paciente apareceu com uma ferida aqui assim, ó. Nessa região. Desse jeito. Se você for um zé Ruela, que não estuda, você vai catar a perna do seu paciente e vai erguer com tudo pra você poder olhar melhor. Aí você corre o risco de levar um socão. Úlceras arteriais são extremamente doloridas. E quando eu elevo o membro, essa dor aumenta. Professora, mas eu não sou estomaterapeuta. Como que eu vou reconhecer olhando na perna? Lembra que eu falei pra vocês que o paciente que tem uma urna arterial, né? Aqui nessa região, por exemplo. Se é a artéria que tá com problema, é uma artéria que tá com problema. Ok? Como que vocês acham que é a cara da perna dele? Pálida, fria, é uma pele que parece que tá morta. porque o comprometimento de oxigênio tá prejudicado. Tão prejudicado que formou uma ferida. Tá? Então, lembrem disso. Outra característica. O pulso que eu tenho aqui atrás ou no peito do pé, normalmente ele é ausente. Porque o que a gente sente... Isso, porque a gente não tem a pulsação promovida pela artéria. Se é promovida pela artéria e é uma artéria que tá com problema, não tem pulso. Se você identificar esses fatores, a pele gelada, pálida e essa questão da pulsação, você já vai suspeitar que pode ser uma úlcera arterial. As úlceras arteriais, elas evoluem muito rápido para a necrose. E dá em qualquer parte do corpo? Normalmente membros inferiores. Tá? Normalmente membros inferiores. Mais próximo da região do maléu. Geralmente tem problema de pressão. É. Problema de pressão, arterosclerose, problemas de artéria. Tá? E a borda da ferida arterial, ela é meio que contínua, sabe? Ela é bem formada, ela é bem definida. Né? Agora, se você pega, por exemplo, uma úlcera venosa, aqui, ó, e a úlcera arterial, ela é mais seca. Se vocês olharem o material, vocês vão ver que dá um aspecto seco. Tá? A úlcera venosa, por outro lado, ela não tem uma borda bem feita. Né? Ela não tem, assim, uma coisa bem formada, né? A menina da tarde falou que isso aqui parecia o pôr do sol no Texas. Então, tipo, ela não é bem formada. Ela não é bem formada, né? E ela pode ter várias. A minha mãe tinha, professora, a úlcera varitosa. E essa úlcera, ela, assim, pra fazer corativo, e ela tinha os dois tipos, ela tinha essa úlcera arterial e tinha essa venosa. Então, tinha que fazer os corativos e a pomada que usava em uma não podia usar na outra porque elas não podiam entrar em contato, porque, senão, prejudicava a uma que já estava, às vezes, estava fechando, aí se encostava um pouquinho da pomada e já abria de novo. É. É difícil. Existem pomadas que elas são feitas para amolecer coisas que estão endurecidas. Se eu coloco num tecido novo, ele vai atrapalhar. A ferida venosa, ela baba, ela é úmida, ela é molhada. É aquela ferida que você vai olhar na gás e está tudo vazado. Então, ela é uma ferida muito exudativa. Ela tem bastante exudado, que é aquele pulo, aquela coisa, sabe? Cheira mal, que enxerga na gás. Tudo bem? Então, eu vou deixar vocês darem mais uma olhada nas feridas e aí, cada uma pode escolher aí, duas feridas para a gente fazer o curativo. Tá bom? Então, cada uma escolhe duas e eu vou montar para vocês a bancada para a gente fazer o curativo. Tá? Ai, essa lá é chique, eu não vou montar. Tudo bem? Tudo. Bom, então agora a gente vai fazer o curativo aqui na úlcera arterial. Tá? Então, eu vou tirar aqui o que é a úlcera arterial porque eu coloquei o esfacelo aqui e eu acabei de falar para vocês que a úlcera arterial é seca, né? Então, aqui é uma LPP, tá bom? Então, a gente vai fazer um curativo numa LPP. Esse amarelinho é o esfacelo, tá vendo? ele é mais molinho. Essas bordas aqui, eu chamo de epíbolis, são epíbolis da ferida, tá? Tudo bem? E aí eu tenho, tô enxergando uma camadinha ali de necrose, de coagulação. Pense que você está com todos os EPIs, tanto de óculos, luba, dependendo da situação estou de avental. Eu preciso checar a prescrição para ver se a minha, se o meu curativo vai ser estéreo ou não. Então, pode ser que seja necessário fazer um curativo estéreo, calçar as lumas e utilizar as pinças. A grande maioria não é, tá? O que nós vamos fazer, gente, é o que acontece na maioria das situações da realidade. Você vai ter dersane, soro fisiológico e se você tiver sorte, colagenado. Tá? Se você tiver sorte. Se não, é só dersane e soro fisiológico mesmo. Mas não tem problema porque, como diz o Segurança de Shopping, nós temos as nossas vozes e nós vamos, né, conseguir fazer um curativo bem legal aqui com o nosso paciente. Já conversei com ele, tá? Nem sempre você vai conseguir fazer o curativo assim que você lava e escorre. Às vezes, você vai ter que fazer o curativo na horizontal. Então, a gente precisa se adaptar. Eu vou irrigar essa ferida. Professora, eu coloco o que embaixo? O que tiver. Toalha, saco plástico. se você usar a sua inteligência, você consegue adaptar a situação, certo? Na melhor forma possível. Sem deixar molhar o leito do paciente. Sabe essas coisas? Sem deixar o paciente desconfortado. O paciente não precisa ficar olhando a ferida, então você pode, né, manejar ali do que for melhor. A gente não pode ter pressa, não pode ter má vontade, essas coisas. que geralmente tem, né? Muito. Muito, tá? Se você tiver uma seringa, pra você fazer a lavagem, fica muito melhor do que você enfiar a grulha 40 por 12 no solo. Tá? Se não tiver a seringa, vai assim mesmo. Nós vamos fazer o curativo da parte, a irrigação, da parte mais limpa pra mais suja. Então, eu não tenho aqui o esfacelo? Eu vou fazer, esse processo como se eu conseguisse colocar a ferida do meu paciente assim, tá? Então, eu consigo colocar a ferida do meu paciente dessa forma. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou irrigar com o soro fisiológico, lembrando que se tiver aquecido é melhor. Se for ringer lactato é melhor ainda. Então, eu vou apertar em direção ao esfacelo, ó. Tá vendo? Porque ele vai desbrudando. Eu não vou passar a gás. Tem alguns lugares, deixa eu colocar de novo aqui pra gente fazer esse processo novamente. Tem alguns lugares que tem micro-ondas na sala de curativo só pra isso? Esfacelo seria? Ele é uma espécie de pus. Tá. Tá? Ou você pode esquentar o soro em banho-maria ou você pode esquentar no micro-ondas que é próprio pra isso. A gente esquenta o soro a 36 graus Celsius. Eu prefiro colocar em banho-maria porque eu coloco a água, o soro dentro e o termômetro ali. Então, normalmente a gente pode usar aqueles rabos quentes, sabe? que você coloca na água, é legal aquilo lá se tiver. E o soro aqueciente, pensa assim, tem epiderme aqui? Não. Se não tem epiderme, eu tenho controle de temperatura? Não. Qual é a temperatura do leite da minha ferida? A temperatura interna do meu corpo, 36 graus Celsius. Você vai jogar soro gelado aqui, você vai dar um choque interno. O choque está na hora. Quanto mais próximo do que tem aqui, você fizer melhor. o ringer lactato, o pH dele é mais próximo do nosso do que o soro. Mas ele é mais caro. Então, a gente não consegue. Então, retomando, né? Está aqui a minha ferida. Eu vou irrigar da parte mais limpa em direção à parte mais suja. Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença que é eu remover o esfacelo com o soro e com a seringa. Com a seringa, gente, o esfacelo ele sai mais fácil. Porque vai direto, né, Helena? Ó, se você puder, ótimo. Se não, paciência vai com a agulha só. Bom? Feito isso, eu vou irrigar também, gente, as bordas da minha ferida. Ó, a pele adjacente, tá? Porque eu preciso hidratar essa pele em volta. Também. fiz essa hidratação da pele em volta, tá? Aí já ficou ruim para eu fazer um curativo desse jeito. Aí ou eu posso mudar para essa posição ou eu vou ter que continuar assim. É tudo uma questão de adaptação, tá? Agora, para a aula, eu vou mudar para facilitar para vocês. Bom? Dá para tomar aí? Tudo bem? Tá dando para você ver? Tô. aí agora eu preciso secar a borda da minha ferida. O micropore não gruda na borda molhada, tá? Aí você vai utilizar a gase. Essa gase aqui é uma gase importada, tá? Eu mandei vir da China para essa aula. Ela já vem com proteção anti-Covid. Você vai fazer uma trouxinha, ó. Tá? Tá? E sempre gases, né? Porque algodão junta pelinho, sai. E eu não vou esfregar, eu vou dar batidinhas assim com delicadeza. No leito da ferida, jamais. Somente na parte que tá íntegra. E com muito cuidado porque essa parte também tá bem sensível. Tá? Nessa, e jogo no lixo infectante. Nessa ferida aqui, eu tenho um pouco de tecido de granulação aqui, e eu tenho um pouco de necrose aqui. Certo? Então, como que eu vou proceder nesse caso? Eu vou hidratar as bordas da minha ferida com a GE. Tá? Vou colocar aqui, ó, o olhinho e vou hidratar essa borda. Tá? Porque essa pele tá sensível, ela precisa se fortalecer. no leito da ferida onde tem o tecido de granulação, eu vou apenas pingar o AGR. Tá? Pra dar essa, né, essa revitalizada nesse tecido. No tecido de necrose, né, pode ser que o médico tenha prescrito, por exemplo, uma pomada mais específica. como que eu faço pra colocar a pomada ali? Tá? Pego outra gase, fico importada, claro, sempre, tá? Se for gel, é mais fácil. Se for pomada, é um saco. Tá? Se for colocar pomada. No caso de ser pomada, você vai colocar um pouquinho da pomada só, como se você quisesse que a pomada só pegasse ali na necrose. E você vai colocar uma quantidade menor, porque quando você colocar ela vai espalhar. Então, bem pouco, e aí você vem com a gase e coloca em cima só da onde você quer. No que eu sou de criadora, eu vi que a pessoa aqui também falou sobre curativo, as enfereiras elas orientavam a gente, por exemplo, quando a necrose era pequena, a pegar a pomada quando não era o gel, o gel tem aderência melhor, mas a pomada já não tem tanto. E aí pegar com um cotonete. Ótimo. Pega um cotonete, passa assim, e aí coloca a gase. Porque é muito pequenininho, eu não posso deixar encostar em outro lugar. Você tem que avaliar, se você ficou na dúvida, seu enfermeiro tá ali pra isso. Meu consagrado, venha cá, como é que nós procede? já hidratei com óleo, né? Então o óleo vem primeiro e agora eu vou fechar. Vou pegar outra gase aqui, cortada. Lembrem que a gase ela tem que cobrir toda a borda da ferida. Todinha a borda da ferida. E aí eu vou fechar com o micropore. Onde é que eu vou me botar? Com relação ao micropore, gente, vocês vão levar pro estágio uma tesoura. Não lasque o micropore. Fica um curativo feio. Dá uma impressão de desleixo. Quando alguém vê um curativo feito com o micropore bem cortado, fala, cuidado, né? Que zelo. Então dentro tá legal. Se eu vejo um curativo acolhambrado pra fora, eu vou pensar o que do que tá dentro? Cuidado, isso é zelo, isso é fazer o seu nome. Tudo bem? Fran, pode dar um pausa, por favor. Bom, então a gente vai falar de feridas. Eu trouxe aqui alguns exemplos pra vocês de feridas. A nossa aula, ela vai até 20 pras 8, então, maratona. Dúvidas na parte teórica, tá? A gente tira na aula gravada. Vocês têm aula de feridas e curativos em técnicas básicas 1 e 2. Técnicas básicas 1, tem uma aula só pra falar de ferida e uma aula só pra falar de curativo. Técnicas básicas 2, eu juntei os dois. E pronto, socorro, que a gente fala de ferida de novo. Então, parte teórica, dá pra fazer lá. Eu tenho aqui alguns exemplos pra vocês, ó, eu vou estar passando, pra vocês estarem olhando as feridas, e depois a gente vai fazer um tipo de curativo simples. ele é um tipo de curativo que funciona pra tudo, tá? Se você vai olhar no pronto-socorro, você só vai ter sobrefisiológico dersane, vai resolver. Por quê? Não adianta nada eu propor pra vocês assim, olha, vamos fazer aí um curativo tá com é, dar um curativo assim super moderno, super caro, super com tecnologia sensada, só falta um negócio pra um capo de outro lugar. Se o paciente não vai ter condições, se vocês não vão ter acesso, não é todo hospital que tem, tá? Pronto-socorro, 99% o que vai ter sobrefisiológico dersane e se der sorte uma colagenase, tá? Nossa, uma diásia de frato, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma ferida bem profunda, ok? Esse exemplo meu aqui é uma lúlcera arterial. A lúlcera arterial é mais profunda e aí eu volto a lembrar vocês. No pronto-socorro, não esqueçam disso. Chegou pra você, vou fazer um curativo o paciente lá com dor, pra paciente, você olhou, tem uma ferida dessa, mais ou menos na região, na canela do paciente. se a perna aonde ele tem a ferida estiver gelada, pálida e for uma ferida dolorida, pode ser uma lúlcera arterial. Não levanta a perna dele, senão ele vai morrer de dor, tá? Então, fiquem atentos a isso. Por outro lado, se você pegar uma lúlcera venosa, tá? Ela é diferente da lúlcera arterial, porque a lúlcera arterial ela é mais bem formada, aqui é redondo, né? A lúlcera venosa ela é meio estranha, ela não vem bem em uma forma, ela tende a ser um pouco maior, tá? Ela vaza mais. Uma lúlcera arterial é mais seca. Por que ela é mais seca? Porque o que está comprometido é uma artéria, então ela tende a ser mais seca. A lúlcera venosa, não. É aquela ferida que quando você tira o curativo ela está encharcada. está molhada de pus, sabe? De exudato. Nesse caso, o paciente chegou no quitolano para fazer o curativo, você olhou que a perna dele tem uma ferida. Se a ferida tiver, se a perna tiver quente, inchada, sabe? Meio roxa, problema de veia. São duas coisas totalmente diferentes. Se você levantar a perna desse cara, a dor vai melhorar, porque é um problema venoso. Vai estar voltando. Exatamente. Então, quando eu tenho uma ferida arterial, é porque o paciente tem uma doença na artéria. O que causou essa ferida foi um problema de dentro. Foi uma artéria que deu problema. E no caso da veia, sabe a varise que a pessoa tem na perna? Sim. Uma varise pode ser, pode dar uma complicação e virar uma ferida venosa. É que essa ferida aqui ela já está sarando. Essa ferida não. Tá? Então, eu vou passar para vocês. Essa ali já está até com necrose. Aquela ali já está com necrose. Esses grãozinhos que vocês vão ver aqui dentro é o tecido que eu quero. É o que eu chamo de tecido de granulação. Eu exagerei um pouco na farinha de mangiota, mas dá para ver, tá, gente? É, de verdade. Quando você chega na ferida de verdade dá para ver essas, sabe, essas ondulaçõezinhas. Esse é o tecido que eu quero, tá? Existem dois tipos de necrose. Uma necrose que eu chamo de necrose de liquefação que é uma necrose amarelada, tá, ó. Depois vocês trocam, tá, gente? Aqui é a ferida. E eu tenho uma necrose mais escurecida que eu chamo de necrose de coagulação. Essa, né? Se a necrose estiver preta, o sangue quando ele coagula, ele não fica preto? Não. Não fica? Então é uma necrose de coagulação. Só que esse tecido amarelo, para mim, também não é bom. Não é legal. Isso é pulse? Ele é a evolução ruim do pulse. Ah, tá. Entendem? É uma necrose de liquefação. Tá bom? Lembra de leite. Leite. E essa diferença que ele está meio concentrado e aquele está meio esparramado e não sei. É o que eu vou colocar para vocês. Antes dele solidificar e ficar bem rígido, ele pode ser o quê? Esfacelo. Ele solta. É o que vocês vão fazer na prática. Eu vou colocar esfacelo na ferida de vocês e vocês vão limpar. Tá bom? Então, o esfacelo, gente, ele solta com facilidade da ferida. Com suas carelinas. Não, ele é uma coisa tipo um ranho, sabe? É, eu já odeio aqui. É, só que ele não é um ranho. Ele vai do lado. Eu achava que isso aí era casquinha que eu ia formando. Gente, prestem atenção. Existe um processo que se chama angiogênese. anjo é vaso. Estamos vendo isso em clínica cirúrgica. Né? Angioplastia, vaso. Gênese, o Edir Macedo está fornecendo para nós, né? A novela, Gênese. Criação. Criação de novos? Vasos. Vasos. Aonde eu tenho criação de novos vasos de rebrida? Aonde eu coloquei para mim, o tecido de granulação. Como que é? Granulação vem de grão. Lembra para mim de manioca. Grão, de manioca, granulação, vamos lá. Tecido de granulação. O tecido de granulação ele é sinal de que a minha ferida vai sarar. A minha ferida ela vai melhorar porque eu tenho novos vasos. Se eu tenho novos vasos, eu tenho oxigênio. Se eu tenho oxigênio, eu tenho vida. Cura. Vamos? Ferida boa é aquela que não sangra. Vocês não vão passar a gás no leito da ferida de jeito nenhum. Aonde é o leito da ferida? O meio. Toda ferida, gente, cicatriza de fora para dentro e de cima para baixo. Ok? Debaixo para cima. Debaixo para cima. E a borda da sua ferida ela também precisa ser tratada. Podem observar na maquiagem de vocês que em volta da ferida tem algumas que tem um tecido cor de rosinha. Esse cor de rosinha clarinho quase que é a famosa cicatriz. Ele é o que eu chamo de tecido de epitelização. esse tecido significa que a minha ferida era deste tamanho e agora ela está deste tamanho. Nesse pedaço pelo amor dos meus filhinhos vocês não vão passar a gás. Não tem que tirar isso aí? Você tira com soro fazendo jato de soro ou com uma pomada específica. se você tirar na gás a menos que você tenha bastante experiência a menos que você tenha bastante experiência você corre o risco de danificar o tecido de granulação. Não quero isso. E com aquele bisturi é só quando só o médico ou uma coisinha quando está assim né? Eu posso tirar esse tipo de necrose aqui também. Existe um processo gente que se chama escarificação. Isso aqui não é uma escara tá? Isso aqui não é uma escara. Isso aqui é isso é uma escara. Existem dois jeitos de eu tirar isso aqui do paciente. E aí como a Leal me colocou é o médico mas graças a Deus a enfermagem está cavocando nesse próprio espaço e vai falar que não sei o que eu não tenho eu fiz pegando um bisturi e foi contando. Tá doido? Posso cortar essa parte aqui? O enfermeiro estomaterapeuta pode fazer isso. Eu não sou estomaterapeuta. Tá? Eu não posso fazer isso. Se for meu legado pra mim eu até posso porque eu tenho um profissional pra me respaldar. Se der qualquer coisa a gente responde junto. Mas eu chegar e falar vou fazer um desbridamento. Não. Eu, Fabiana, não posso porque eu não sou estomaterapeuta. Tá? Tem que ser um enfermeiro especializado em feridas. Como que ele faz? Ele vai pegar o bisturi das busum. Ou ele passa o bisturi fazendo umas ranhuras na casca necrótica não dói tudo tranquilo. Tá morto? Tranquilo. Isso aqui não dói. Tá? Não dói. Cheira mal pra caramba. Não dói. Meu pé ficou desse jeito. Eu acho que é por isso que eu fiquei com o que você está fazendo. Ele cheira mal mas assim, gente por isso que eu falo pra vocês não utilize nenhum tipo de subterfúgio no estágio. Que subterfúgio? De alô enfiar o botão senão você vai ficar uma pessoa o salzinho pode, né? O sal de badalinho é excelente. Excelente. Levar um pó de café no café. Um sachezinho de sal porque a pressão da gente cai em determinadas situações. Então, por exemplo, eu tenho um problema sério com fome. eu seguro firme mas a hora que dá eu vou lá e volto. Beleza, meu pé não cheiro. O cheiro do vó que me faz bom. Mas é porque eu vomito muito em fome. Então, o que acontece? Não faça esses artifícios senão nunca seu nariz vai ficar treinado. Nunca seu nariz... Gente, juro por Deus eu posso chegar na fuça de um bicho morto que não me dá nada. Não dá nada. Por quê? Porque você foi treinando seu nariz. A gente não viu isso em anatomia e um monte de matéria que o seu nariz ele vai fumando o cheiro. Então, uma dica, tá gente? Só se... Não faça isso, tá? Pode que quando você tira a máscara o seu pincel está tudo assado. Ah, ó. Por causa do gelom. Não é legal. Mas duas máscaras é válido. Por que duas máscaras são válidas? Para proteger de secreção, de combinação. Válido. Aí ele fez essas ranhuras e ele vai aplicar um produto que pode ser uma papaína, pode ser um monte de coisas. E ela vai amolecer isso aqui e aburrancando aos poucos. Igual verruga. Você não põe o ácido, não? Não. Até que você está rancando o osso e não está percebendo. Que legalzinho ficar tirando a verruga acabar, né? Agora, não quero fazer um desfridamento autolítico, vai para o centro cirúrgico. Tá? E o médico está rolando. Caboca, arranca a tampa, qual que tem que fazer. Tá bom? Nesse caso aqui, é mais tranquilo. A colagenase ajuda, um monte de produto mais acessível ajuda. Tudo bem? Tudo. Conseguiram enxergar um pouquinho do tecido? Sim. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Existem lesões que ela não tem rompimento de epidermo. É a queimadura de primeiro grau e a lesão por pressão de primeiro grau. Está junto? A lesão por pressão, ela é provocada quando eu tenho um osso pressionando uma carninha. Então, o paciente, ele vai ficar assim na cama. Se eu colocar um coxinho aqui, o osso do calcânio vai provocar uma lesão. isso acontece no calcânio, acontece nesse osso, no saco. Gente, pelo amor de Deus. Vamos fazer um juramento que eu juro. Quando vocês forem cuidar do paciente de vocês, foi fazer uma troca, foi fazer um banho. Olha, pelo amor de Deus, essa parte do seu paciente. Olha, presta atenção, não deixa passar despercebido. Às vezes, gente, só está vermelho. Só que ele não é um vermelho que ele volta à cor normal. Se eu cruzar a perna, vai ficar vermelho. Quando eu tirar, ela volta. No caso da lesão por pressão, é um vermelho que não volta. Mas ainda não abriu. Dá para consertar. Entendeu? Não precisa esperar abrir. Então, olha, chegou no estágio, pelo amor de Deus, tem uma troca para você fazer. A primeira coisa que você fizer quando você virar seu paciente de lado, porque a gente vai fazer troca de fralda aqui, é olhar aqui. Olha, não passa os olhos. Olha, deixa eu ver, está na mesma cor? Ok. Hidratante? Vou hidratar isso aqui. Hidrata, 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 hidrata. E muda de posição também. Muda de posição, mudança de decurta a cada duas horas. Beleza. olhei, está vermelho? Chama imediatamente seu professor. Professor, isso aqui é uma LPP grau 1. Vamos registrar? Porque se ele está com uma LPP grau 1, eu não vou deixar meu paciente de decúlto dorsal. Porque vai abrir a porra da ferida. Por que eu estou brava? Porque você vê, o profissional vê, ele viu que está vermelho e ele não faz nada. E a ferida abre. E o que tem perto do saco 1? Nossa. Daivasa, da infecção. Gente, é muito difícil você cuidar de uma lesão, compressão no saco, porque é perto do ano. A quantidade de fezes que vai falar, a dificuldade que é de você fazer um curativo. Então, por exemplo, quando vocês forem fazer um curativo na região do saco, tenham a inteligência e a criatividade de não fechar o ano. Gente, a gente ajuda por Deus, a galera faz curativo por cima do ano. Ô meu Deus. Aí faz o cocô e treinar tudo lá. O cocô fica preso. A menina falou pra mim assim, professora, essa ferida está cheirando estranho. Eu falei, é, não está cheirando ferida, está cheirando cocô. Quando a gente tirou o curativo, estava tudo ali represado. Não é machucado. Não deu pra fazer o curativo do jeito que eu vou falar pra vocês. A gente pôs o cara no chuveiro. teve que levar aquele dano de chuveiro. Então, eu estou compitindo. A nossa professora, mas dá, dá. Abre a banda da dúvida. Sabe? Abre. Uma nábia de um lado, uma nábia do outro. Põe o curativo aqui dentro. Põe o curativo. Deixa o ânus. Lívia. Professora, não estou vendo o ânus do meu paciente. O que eu faço? Pergunta pra sua professora que ela tem que achar. O ânus está ali em algum lugar. Ah, tá. Ele está ali. Ele está ali. E o ânus não está ali, primeiro que a coisa desandou. Você pode pedir um auxílio do próprio paciente, essas três cintas. Quando o ânus não está ali é porque a situação está via se acontece. Como assim o ânus? O ânus vai para fora ou é bom? É muito profundo? Não some? A querida, ela é tão profunda, tão profunda que ela consome toda a pele em volta. Você só identifica quando está saindo as fezes. Nossa, imagina você fazer as fezes com tanto que um degardecer. É insuportável para o paciente. Para o professor, chama o seu professor. Ele tem que estar junto de qualquer jeito. Mas, né, a gente sabe que às vezes o aluno tem uma autonomia legal, bacana, enfim, mas fiquem atentos a isso. Tudo bem? Então, lesão que não rompeu a pele, primeiro grau, de queimadura e diretão com pressão. Professora, e a assadura? A assadura? É, porque também pode não ser bruma frida, tal. A assadura, gente, ela é um pouco mais leve do que as outras coisas, tá? A gente consegue tratar com pomadas bem simples, lepantol, é, hipogloss, existem uns pós, sabe a colostomia? Uhum. Tem um pósinho que se chama pó de hidropoloide, que se chama de pó brava. Ele é um pó feito de um produto que é semelhante ao que a gente gruda nas proeminências ósseas pra prevenir a LPP. Quando a gente coloca, ele meio que dá uma selada, então ele não deixa nem cocô, nem xixi chegar na menina. Então a gente consegue tratar a assadura dessa forma, nada muito... É que quando você falou da parte de ser perto do ânsito e do mais, eu imaginei, a assadura também, vai ali, daí fica esfregando, e fica... Fora que tem outras doenças, né? A gente tem sapinho que também dá na região perianal, sapinho ele fica ficando vivo ali, na criança, tem cifes, tem muitas coisas. O que eu tô querendo é que vocês comecem a pensar assim, sem ser bonequinho de corda, sabe? Faça isso, faça aquilo. Não, eu quero... Espera, calma. Deixa eu parar, respirar, enxama a lesão, molhar. Cadê o ângulo? Vou estudar. Não sai colocando gás, sabe? Olha o que dá pra fazer. Não sabe, gente, vocês não têm que ter pressa. Vocês não são funcionários. Vocês podem, ó... professora, eu quero fazer um curativo bom. Quero fazer... Sabe? Não faz as coisas que eu tô pelado. Vocês não estão lá pra tocar ficha. Vocês estão lá pra aprender. Tá bom? Tudo bem? Então vamos passar pro curativo? Não. Rodem as feridas, por favor. professora, isso aqui é molinho, não é? Quando dá pra ferida, isso aqui é molinho, não é? Nem sempre. Não. Aí tá tudo. Agora que eu vou pôr o molho. Gente, tira tudo da bancada comigo, por favor, menos a minha super câmera. Eu virei que não tava pegando. menos o soro, não, assim, né? Obrigada. Você comprou mesmo o... Eu ganhei o Natal da Luna. Vocês conseguem manter o distanciamento se eu fizer o curativo nesse lugar aqui, sem o café de bloco? Não. Bom, segundo a menina da tarde, ela falou que é o sol se pôr no Texas. Tá? Ó, essa aqui é muito grande pra eu fazer a demonstração, se eu tiver perdido tempo, vou pegar uma pequenininha. Valter, pode vir nesse cantinho pra você ver. A Tati vem aqui. Gente, vocês estão unidos de todos os EPIs possíveis? Repitam comigo. Sim. Estou de EPI. Estou de EPI. Ótimo, excelente. Todo mundo de EPI, de luva, de máscara, de óculos, todo mundo de luva, de máscara, de óculos, tá? Guardaram o meu soro, o meu micropólico que estava aqui. Que legal, né? Não tem problema. Gente, vamos supor que no seu pronto-socorro só tenha mesmo o soro fisiológico, Dersani, tá? Mas, lá, uma colagenagem, né? Vamos ser otimistas. Você vai preparar o local da ferida do paciente do jeito que der. Se der o paciente com a perna esticada, ok. Se não der, ok. Tá? Não tem problema. E aí, a gente tem, tá? um esfacelo nosso, que é tubato. Esfacelinho, tá? Você abriu o curativo e se deparou com essa cena de esfacelo. Se você conseguir que o seu paciente fique assim, com a ferida, melhor. Mas nem sempre isso vai ser possível. Então, você vai ter que lançar a mão disso aqui. Saí, saiu. Não saiu, vai ficar ali quem vai tirar a pomada. Entenderam? Você não vai raspar com a gata. Então, o que você vai fazer? A ferida, você tem que limpar ela do mais limpo pro mais sujo. E também tem que hidratar a pele que tá em volta. Então, você irrigou a parte de fora e aí, você vai começar aqui, ó, da parte limpa, certo? Eu liguei aqui, beleza. Agora, eu vou começar a tirar o esfacelo, tá? Eu tenho duas opções. Ou eu peço pro paciente virar e aí eu vou ver qual é a borda da ferida que tá menos cicatrizada pra que o esfacelo passe mais rápido por ali, tá? Ou então, vai que vai e depois a gente irriga tudo de novo. Lava tudo de novo. Vamos supor que eu consiga fazer meu paciente ficar assim. Você vai tirar o esfacelo, ó, assim, ó. Pode ser com seringa também. Melhor ainda, mas nem todo lugar disponibiliza seringa pra isso, tá? Tirei, dou mais uma irrigada na minha borda aqui pra dar mais uma... Tirei o esfacelo. Beleza. Aí eu vou pegar a gase. Essa aqui é uma gase super moderna, importada, que eu mandei trazer pra vocês da China. Aproveitei o lote do Coronavax, tá? Ah, tá. Nunca sinta a gase. Ó. Tá, ó. Sempre fazendo esse tipo de movimento. Sequei a parte de fora, desprezo essa gase, pego outra, pego outra gase, vou secar a borda. Observem que eu não tô secando o leito da ferida. Ó. Só sequei a borda. Pode deixar o leito da ferida com soro, hidrata, não tem problema nenhum. Aqui não tem um pontinho de necrose? Não. Você pode colocar a tomada específica pra se tiver prescrito, se não vai só Dersane. Você pode colocar com cotonete, tá? Desde que ela não encoste nos outros tecidos. Não pode encostar em nada. Nem que o leito de banco. Não. Não tem como, tá? Você vai primeiro, antes de colocar ali, você vai pingar a Dersane no leito da ferida, ó. Ele espalha sozinho, você pinga aqui. Beleza. Deixa hidratando. Pega a outra Gaze, coloca o Dersane na Gaze e vamos fazer uma hidratação nessa borda. Do mesmo jeito. Fiz a hidratação na borda, a pele, gente, ela tem que estar seca, senão o micropore não gruda? Não. Tá bom? Principalmente vai Dersane. Isso, principalmente vai Dersane. Aí eu vou tratar aqui esse pinguinho. Eu olho no tamanho da necrose, desprezo um teto da pomada e aí eu vou pôr um pingo da pomada na Gaze. tá vendo? Aham. Eu coloquei um pingo. Aí tudo que eu tenho que fazer é, ó, posicionar esse pingo em cima da necrose. Por que ele tem que ser só um pingo? Porque ele não vai se arrumar? E aí eu não corro o risco de pegar em outros tecidos, tá? Coloquei. Beleza. Aqui já não tá hidratado? Já não tá com Dersane? Então tudo que eu tenho que fazer é vir aqui e cobrir. Só isso. Isso aqui salva a vida. Quando você não tem recurso, isso aqui resolve. Se você puder aquecer o soro, melhor mesmo. Isso tá lá na teórica. Pega o micropólio pra tesoura, pelo amor de Deus, não faça esse serviço porco de lascar o micropólio. É assim. Ó, só fecha as laterais. Não precisa fechar aqui. Se tá frio nas laterais, ok, deixa, não abafa a ferida. Vocês têm um material muito legal que eu deixei lá pra vocês de tipos de curativo aonde eu tenho vários modelos de curativo como que usa. Vocês têm isso lá. Então ele tem vários tipos de curativo como que usa, em que ferida que eu uso, de que jeito que eu uso. Então tem tudo lá. É só pegar e tirar as dúvidas, tá? Eu vou esticar a toalha aqui. Escolham uma ferida por favor. Eu vou pôr a outra toalha lá. Tá, Valter? Daí vai você e a Tati lá do outro lado. Pode escolher as duas feridas. Não, escolha a minha ferida muito grande, por gentileza. Pode ser? Isso é muito grande. Tem essa? É? Pode ser. Ó, podem vir aqui na toalha que a gente vai ligar. A troca é muito grande. aqui. Aqui tem um soro para cada um. É importante que vocês fiquem em cima da toalha, tá? Ariel, tem mais um? Quer ficar aqui, Leandro? Ó, deixa eu só trazer. É, não vai ter que passar, né? Aqui tem gás, tá? Esse aqui é um processo super moderno de distribuição de gases, vem da China. A ele é super efetivo. E eu já vou passar colocando o espacelo para vocês, tá? Valda, essa sua não dá porque ela é de primeiro grau. Então, a epiderme dela está inteira. Agora, olha a diferença das duas. Essa aqui tem um... Tem um buraquinho. Não é essa que a pele levantou? Essa aqui não, ó. Tem. Tá? Então, essa aqui é de primeiro grau. Eu acho que nessas novas, esse novo esquema de aula, assim, eu vou emagrecer, tá? Eu acho. Minha mãe fala que eu escondo as comigo dela para esperar vencer, mas é mentira, tá, gente? Eu já compro vencido, tá? Eu vou pegar o microfone. Podem ir lavando e eu vou pegar o microfone. lateralizar, bora lá. E... ó, vamos imaginar que todo mundo está com tesoura, tá? Todo mundo vai fazer o canetinho, vai cortar com a tesoura. Professora, lá eles vão me dar um visto de soro cheio, né? Vá, vão, 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 vão. Isso aí não é miguela, não, tá? O que miguela é a seringa, que nem sempre vai ter... Nem sempre vai ter esse linda para vocês fazerem isso. Gente, vocês vão odiar o ventilador, tá? Você vai pegar o pacote de gás que tem o seu gás no pacote e o ventilador vai estar em gás que vai voar de boa da sua gás. Aqui, o resto. Pega a parte de pôr e pega a parte de paciente e vai. Não, 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 não. Acho que ela deixou uma mais. Vai usar mesmo a gás? Saiu. Vai usar a gás mesmo, não, né? Não, não, não. Não, não, não. Eu coloquei... Mas você não vai colocar nada para a lateral. Isso, para não machucar mais. Aqui é a lateral. Isso, só a lateral, assim, e aí você pode fazer a trouxinha, assim, pega nas quatro pontas, olha, pega a trouxinha. Aí. Isso. Tem que ser gás mesmo, mas eu bem com esse negócio. Tem que ser gás mesmo, legal, ele é aquele que ele não sangra e ele é aquele onde você consegue colocar de volta a sua tela dentro da filha, né, Walter? Não, não. Não, não. É aquele que você consegue secar bem a pele e esconder toda a filha com a gás, com a gás, tá bom? Passa um, por serem. Cadê o Dersane, pessoal? O Dersane tá... Aqui, ó. Nossa, eu deixei aqui, gente. Deixou. Que boicote, né? Gente, ó, tem uma pomada aqui. Faz mais essa, não, né? Não, no meio de... Na necrose vai passar a pomada e o exercício. Eu não sei qual que é aquela que é o binguinho. É, eu tô aqui no esquema, tá todo mundo aqui em franca fazendo o curativo. Então, vocês estão dentro desse horário, né? Olha que pessoas belas, gente. Pode começar a fechar o curativo, por favor. Aqui, ó. Aqui, faz uma simulação. Não, já lavei tudo, tô na pomada. Não, faz uma simulação que é a pomada. Tem uma pomada aqui, ó. É, no caso que não tem aquela ferida preta, vai esse tudo bem? Vou pegar o megazinho. Que? Esse aqui não tem aquela ferida preta. Isso, esse aí não. Só o olhinho, volta. Você vai pôr. O que você quer, amor? Pode emprestar o dele. Oi. Vou lá, vou chegar aí. Professora, dá mais uma gás pra mim? Mais uma gás pra mim, por favor. Pode chegar. Quer, amor? Tá aqui. Aí, ó. Botei a pomadinha, aí eu venho ela cunhar em cima aqui do pinguinho. Isso, isso mesmo. Aí, Catiu, por exemplo, como a sua gás é grandona, você poderia dobrar aqui, ó, porque a gás tem que pegar, o micropore tem que pegar uma parte em cima da gás e uma parte em cima da pele, tá? Pessoal, mas pode cortar pra você? Agora vai, né? Pode até ter no seu caso, Catiu, você tá vendo que ficou... Tá vendo que ficou pra fora? Então, a gente tem que, ó... Mede antes, ó, isso aqui é comum, isso aí te perdido de recurso. Você vai medir antes, depois que você corta. Ou então, você não precisa nem fazer isso. Você mete e depois corta, entendeu? Sem colocar na grida. Tipo, estica... Aham. Eu vou ter que pôr mais... É, no caso aqui, ó, ficou isso aqui, eu vou ter que pôr mais um aqui, né? É, daí você pode cortar ela, entendeu? Tudo bem aí? Deixa eu pegar um outro pra você, ó. Então, você, eu põe nas quatro laterais? Sim, sempre nas quatro laterais, tá? Aí eu tenho que cortar a gada, no caso? Pode cortar, mas não acorda nesse momento da nossa vida. Pode fazer com ela inteira. Nossa, nossa, que coisa. Me dá mais uma gada, professora, por favor? Ó, aí você vai fazer... Ah, disse isso pra senhora. Gente, mas o pior de tudo não é isso. O pior? O pior é que não tá fácil. É, não. Não, mas você vai cortar, é que aqui não dá tempo, entendeu? Ela já usou, gente. Aí mata esse pedido aí. Ó, daí você faz assim, você tira, verifiquei, aí você corta. É, é. Isso. Eu tentei puxar, É, o legal é que guarda... Vai lá pra cima, né? Não, não tem o meu, que eu já... Oi? Vai fazer de novo, vai gastar um monte. Deu certo? Ó, professora, finza, bonitinho, curtiu o meu, tchau. Mas lá eu corto, tá? Show. Gente, deu pra pegar? Deu. De verdade? Melhor só na casa. O curativo aqui é muito fácil. Muito fácil, né? É. Gente, isso aqui resolve muito, tá? Porque não adianta nada eu trazer pra vocês, pra placa de hidrocolóide, espuma, não sei o que, ela gente... De zinco, de prata, nem vai ter pra gente usar. E se tiver, aí tem um detalhe, se tiver, você tem uma pessoa, chamada enfermeira ou supervisor, que tem a obrigação, de te ensinar a mexer. E se ele ficar fazendo com o doce, você vira pra ele e fala, meu consagrado, isso eu mexo errado. Eu não recebi treinamento. Ah, você pode falar isso, a gente se manda, que tem a gente falar. Exatamente, gente. Pode desfazer, professora querida? Não, gente, pode deixar mesmo. Pode, pode sim. E daí lá em casa eu desmancho. Tudo bem? Tudo bem. Deu mesmo? Deu. De verdade? Que ótimo, que bom. Gente, desculpa a correria, a pressa, mas isso é culpa daquelas pessoas que ficam com...